Oito e cinquenta, estamos fazendo um post, olha aí, pra agradecer Curitiba, Curitiba, na legenda estou escrevendo, já está trabalhando, trabalhando já né, no aeroporto, acabei de comprar uma pastinha de dente pra parar de emprestar a sua, com todo o respeito. Estar lá no voo, mas eu voltei aqui no outro voo do Azul, só que nós vamos pra Foz do Iguaçu e voltar pra Porto Alegre, e vão chegar uma hora em Porto, mas resolveram o problema. Tô brincando, o nosso voo foi cancelado, e o Azul tá realocando a gente pra outro voo do Azul, mas a gente ficou com conexão em Foz do Iguaçu, então, quando a gente chegar uma hora em Porto Alegre, pra dar prazer, de novo, a gente vai perder muito boa. Bom, o DVD foi isso né, o DVD eu tava lá assim, eu fiz a mix do estéreo, aí o 5.1 deixei na mão do Ariel, lá do Alessio Nicola, aí o Ariel foi mixando e eu só falo assim, não, vamos nesse Master aqui ó, 50, é, põe em 50hz aqui ó, 15db nesse Master aqui, foda-se. Aí a guitarra, vamos fazer uma automação aqui ó, vamos aumentar 20db dessa guitarra nesse trecho aqui, cara, no cinema era uma paulada desgraçada assim. Tá ligado a bichonas. Agudo pra caralho! Ela vai me acordar na areia esperar a razão me demorar Quanto mais me afundo mais difícil de escapar Nadar até a superfície te alcançar Quem tá dormindo? 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 Legenda Adriana Zanotto